Yo, yo, eu sei que eu não sou protagonista, mano Nessa parada aqui, nessa cena Mas também não sou herói, mas também não sou vilão Acho que eu sou um antigo nessa pós Sei que vocês me odeiam Eu não vou aceitar na mesa Essa noite eu não vou ser Me odeiam tipo u E me olham tipo u Falam de mim tipo u Acho que eu sou de tipo Eu não quero sobrar tu Se depender de mim tua carne fica azul Não vou ter pena de tu Se tu quer meu mal Sabe isso volta pra tu Sei que vocês me odeiam Eu não vou aceitar na mesa Essa noite eu não vou ser Me odeiam tipo u E me olham tipo u Falam de mim tipo u Acho que eu sou de tipo Eu não quero sobrar tu Se depender de mim tua carne fica azul Não vou ter pena de tu Se tu quer meu mal Sabe isso volta pra tu Sei que a tua família escuta meus vão Tô perdendo lançar notas igual pokémon Eu não vi pra ser teu amigo nem baba uva de otário Eu tenho uma meta que é deixar tua cabeça no jão Não apoia a violência mas ver tu sofrendo seria legal Fala que ela te manda mensagem e me manda pra mim tudo faz Ela não te manda áudio porque a boca dela já tá no meu pão Tuas amigas me lambe de noite e me suja com celipitinte No outro dia de tarde ela tô falando mal de mim não tô iti Sabe eu não ligo pra isso depois de uns dias ela quer mais um date Tô falando que tá com ela mas ela falou que só pensa no skate Ela me bebe magela, 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 magela e mais kit Eles me pedem um verso por favor escuta e eu me vejo um feat Quero adiantar meu lado se você não quer eu quero que se foda Se a cena não me quer eu destruo essa cena e faço uma nova Sabe que eu posso te matar aqui nesse beat Sabe que eu posso te bater em cima do ringue Posso te cegar com o brilho do meu pink ringue A minha conta tem sete vírgulas Por favor ao me citar só no singular Sei que eles tão tentando se comparar O que eu fiz nesse beat é que tu não fará Ela quer me ligar mas dessa parte eu não vou retornar Pode guardar teu contrato que eu não vou assinar Não, não Já falei que eu tenho um mundo aqui na minha mão Tu queria me ver mas eu tô agora, tô vendo me chamar no desmão Eu não falo só de grana, fama e de ter uma mansão Eu não guardo mais acima meu troto e eu acho que você não entenderia, tá ligado? E se for pra falar sobre dinheiro meu mano É pra pensar em dinheiro grande pela visão E a minha vontade de fazer dinheiro que é meu combustível Mano, você sabe, vai me levar lá pra cima Tchau, tchau, tchau